O boletim, no caso, confirmados são todos os pacientes que fizeram o teste e deram positivo. Os descartados são todos os pacientes que fizeram o teste e deram negativo. Os internados, nós dependemos das informações que vêm diretamente do hospital. Então, o hospital, a partir das 5 da tarde, ele passa a orientação de quantos pacientes estão internados. É assim que a gente lança o nosso boletim no decorrer de 6 ou 7 horas da noite. Os casos recuperados, que é uma das maiores repercussões que a gente tem em cima desse boletim. Os recuperados são os pacientes que a gente estava tendo como tratamento e acompanhando o que a Organização Mundial de Saúde passava para nós ou as decisões do Estado. Então, muitos perguntam, por que nós só temos 51, hoje, 51 recuperados? Porque a gente estava esperando o tempo de 17 a 21 dias para, após ou a data da confirmação e do tratamento do paciente, do cliente, para a gente chegar e lançar o paciente, o dado do cliente no boletim. Só que hoje, a partir dessa semana, nós vamos passar a lançar todos aqueles clientes que deram positivo ou que ainda estão em casos suspeitos, que excederam dos 21 dias. 21 dias, nós já vamos começar a alimentar o sistema com casos de recuperados. Os suspeitos. O suspeito, atualmente, nós temos 921 casos suspeitos, que são todos aqueles que ainda não fizeram o exame. Não fizeram o gesto rápido. E os óbitos? Infelizmente, da PECURU, hoje, tem 9 óbitos. Espero que não suba. E as classificações entre sexo masculino e feminino. Atualmente, 186 masculinos e 203 femininos. E sobre o boletim, comente isso.